O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Clá, estou aqui na conta do Dexera. Ele mandou uma meta difícil aqui, viu? Ele quer que nós tentamos ganhar para ele uma Blue Fosf. 150 dólar, cupom CALVO, 195 vai virar, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. E pé. Falta chapadão de sono, mané. Eu estou respirando por aparelho. 195 dólares do fósforo. 12,50. 1,32 efeito. Difícil. Meta difícil. Mais longe de ser impossível. Eu vou vender quatro. Não entrou. Toma! Porra! Tá lá! Acordei, porra! Tá me tirando? Tô com sono porra nenhuma! Tô com sono porra nenhuma! Eu sono? Jamais! 17 horas de live? 17, eu faço 50! Mas não vou fazer porque eu não quero! Mas consegui, eu consigo! Tá lá! Tama, nexera! Desse gol.net com o Paul Calvo! 30% de bônus no seu depósito! Ah! 150$ já virou um M4 Plus Fosfor de 632 e ainda tem 107! Vamos! Vamos de Saulo Mini agora, dexera! Aquele jeitão maluco! Só de foda-se, tá ligado? Faz o que você quiser agora, tá doido! Vamos! Isso é csgo.net cupom calvo! Então toma uma Shadowzita aí pra tu! Só pra ficar ligeiro! Assim! Só pra ficar na gude! Nem comemora! Shadow Deck nem comemora! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Cabe mais o Minha? Só mais uma! Não veio! Meu santo cristo! Eu achei! Já chegou a Blue Fosfor! Já tá no inventário do homem! Tá lá Factory New! Preço! 4130 reais! Olha essa Blue Fosfor, meu vinho! Olha o float disso! Float 0.008! Parabéns irmão! Chegou aqui a Shadow Daggers também! Mais 640 reais! Vamos ver quanto que nós ganhou pra ele no total! 640 mais 430! 4770! 871 dólares! 150 dólares! Tirou 871! Não é replay do último Profit não, tá? Daqui a pouco você vai falar! Ah, Saulo! Tá fazendo rerum! Não! Que rerum! Não é replay não! São dois inscritos diferentes! Esse Russo tá lavando dinheiro! Não é possível! Que lave! Pagando skin pra nós! É o que importa! Não tô nem aí o que ele tá fazendo! tsgo.net cupom calvo 150 dólares! Virou 871! Além de você ganhar os 30% de bônus, você ainda participa de diversos sorteios! Como por exemplo, sorteio diário! Acontece todo dia! Hoje, por exemplo, é uma Butterfly Teia Rubra! De 6 mil reais! Tem também sorteio especial da Ursus Cubi! De 14 mil reais! Pra quem depositou do dia 30! E depositar até o dia 25! Cada dólar depositado é uma chance de ganhar! Também tem um sorteio mensal da Alpidra do deserto! Mais 14! 14 Tiger Tooth! E duas luvas! 83 mil! Mais a deserto! Ainda sem acreditar nesse profit maravilhoso que a gente acabou de fazer pro inscrito! Com calvo! 30%! Ah! O deckzera já lançou 10 sub de presente aí pro chat! Comemora! Comemora! Parabéns! Após 3 anos, se repete a façanha! Mano, 3 anos, vamos tentar fazer um bagulho top aí! Aceita no Steam Guard! Mano, o bagulho aqui vai ser o seguinte! CSGO.net, cupom calvo, 150 virou 195 e vai virar uma faca de 600! Um Skeleton Case Hardener! 1.5% digite seu pé aí no chat! DJ, aqui a gente precisa de um 985 em diante! 9... Toma! Tchau, tchau!